Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Uma Crente Diferente, então deixa o like aí, me sigam lá no Instagram. É amandacudeza.oficial, eu estou por lá e hoje é vídeo de que, gente? Hoje eu vou dar uma faxina no quarto das crianças, tá bom? Então vocês vão acompanhar toda... Eu vou dar uma faxina no quarto das crianças, tá bom? Então vocês vão acompanhar toda essa minha faxina. Vou gravar tudo pra vocês, então, então gente, eu vou começar arrumando o guarda-roupa da Raquel, tá? Vou começar a tirar tudo aqui do guarda-roupa da Raquel, sapato, enfim, pra gente começar a organizar e tudo. A outra coisa, eu vou usar o álcool em gel, tá? Esse aqui é o 70, tá? Pra limpar tudo lá dentro, enfim, tá bom? Então vocês vão me acompanhar. Essa parte aqui, eu tirei pro asafo, tá vendo? Então eu vou tirar tudo daqui também, ali eu já tirei, vou fazer tudo por partes, tá? Vou tirar aqui e vou limpar aqui, volto pra cá e é isso, tá? Tchau, tchau, tchau. Gente, eu coloquei um pouquinho de água sanitária, álcool, é água, tá? Pra limpar o guarda-roupa por dentro, tá bom? Gente, eu já arrumei o guarda-roupa, ó, tá vendo? Arrumei tudo. Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, aqui são as coisas íntimas da Raquel, aqui ficam os coletinhos dela, aqui são as blusas de frio, aqui as gavetas, blusa, aqui é a parte do asafo, eu arrumei, são as blusinhas sociais, que ele usa quando ele vai pra igreja, aqui são as toalhinhas, as tocas, aqui é a maletinha dele de quando ele precisa tomar remédio para levar pra creche, aqui são os bonés, os chapéuzinhos, aqui embaixo ficam os sapatinhos, tá vendo? Coloquei um pouquinho de álcool aqui, ó, pra mim dar uma borrifada, eu gosto sempre de dar uma borrifada, assim, ó. Vou deixar aberto, tá vendo? Aí eu vou deixar aberto um pouquinho. Tchau. 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 Gente, eu esqueci de falar pra vocês que ontem à noite eu arrumei as gavetas do Azaf e passei álcool, passei álcool em tudo, essa aqui é a de blusa, essa aqui é a de bermuda, tá vendo? Arrumei tudo, essa é a de blusa de frio e essa aqui é a de calça, tá vendo? E aqui são as meinhas dela. A Raquel sempre gosta de deixar essas coisas assim, ó, de enfeite, então eu deixo, tá? Então isso aqui é coisa que ela gosta de deixar assim, então eu só dei uma arrumada e limpei esses quadros aqui, tá vendo? E é isso. A Raquel sempre gosta de deixar as gavetas do Azaf Então gente, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deu uma faxina mesmo com álcool mesmo, limpei tudo, tirei tudo do lugar E se vocês gostaram, deixa o like, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa nos comentários que eu vou gravar Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um super beijo e tchau! Tchau, gente!